Qual é o mamão que a senhora vai querer levar? É um bico lindo, viu? Sinceramente, acho que a gente era mais punk que os próprios punks daquele tempo. O Boina, mais do que ninguém, sabia olhar os personagens simplesmente reais do centro da cidade. A Praça XV pintou naturalmente. Depois de muitas vezes ter passado por aqui, eu vivia muito por aqui. Então essa imagem se encrustou na minha mente. E daí, em casa, uma hora eu estava tocando uma música e começou a aparecer a letra, porque eu começo a cantar espontaneamente. Aí apareceu a letra e foi nisso que deu a Praça XV, né? Todas essas imagens que eu ponho na música, eram imagens que já estavam na minha cabeça por tanto ter passado por aqui. Como a florista que vendia as melhores floristas ao rapaz que nunca, nunca vira as floristas. Mulher, querida mulher, do vendedor de Natalina. Se é verdade, não sei, pode ser, pode não ser, tudo pode acontecer na Praça XV. Zunzi, zunzi, zunzi 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 zunzi. Vão como o cara que estava ganhando a vida quando a vítima gritou. É ladrão! E tudo, tudo mal acabou. A turma do chalé bem que gostou, pois que aplaudiu e até cuivou. Tem que apanhar, tem que ficar na minha cabeça, na minha cabeça. As mães comigo, tá? Corra! Joga no rio! Sem saber que naquele mesmo dia, uma mulher dali, dali, saiu com seus quatro filhos, mas já sem o marido. Com seus quatro filhos, mas já sem o marido. É verdade, não sei, pode ser, pode não ser, tudo pode acontecer na Praça XV. Zunzi, 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 zunzi. Olha, olha onde? Olha o quê? Olha o lambe, lambe, lambendo a minha cara, a minha cara no papel, ué, ué. Vinte e cinco anos de experiência, se aquele velho botar com o robão, usar essa chave pra que o neném olhasse bem, bem, bem no passarinho. Pira, 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 pira. Na praça da massa, na praça da raça, na praça da trapaça, na graça da praça que zunzi, 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 zunzi.